A polícia civil cumpriu o mandado de prisão contra o arrombador Eita, papai, mas é muito escuro Olha, olha Daqui a pouco eu vou mandar um abraço aqui pro meu amigo Kevin Marques Tá me assistindo também, já já mostrei a foto dele aqui Ó o arrombador aí, olha Ele atua na região central da capital Olha, rapaz, ele tá com um carrinho ali, né? Ali é só pra... Hein? Só pra fazer o Nelson Olha ele aí, olha, rapaz Atrepado ali, caçando uma brecha pra pegar no que é alheio Alex Nunes dos Santos Está há 10 anos dessa vida É o ramo fraco E diz que não quer largar de jeito nenhum Ô Alex, quer que você é? Arrombador com especialização em ladroagem Rapaz é muita onda, né? Ele leva tudo que vem pela frente E tá feliz Diz que tá há 10 anos no ramo Que não pretende largar o ramo É o ramo velho e paia Porque não tem aposentadoria, não tem NSS Não tem carteira, esse ramo aí Não tem associação, né? Conhece alguma associação do ladrão? Conhece? Não tem associação Hein? Não tem Aí o cara não quer sair dessa vida Ele acha bom Ele dá valor Não, eu pretendo continuar Alex, quer que você pretende continuar? Não, eu pretendo continuar como ladrão É arrombador É bom É tão bom É aventura, né? Até que num dia Ele levar uma bala Bem no meio dos peitos Né? Aí Ele vai se aquietar E não vai deixar nenhuma aposentadoria pra ninguém Sai dessa, véi Sai dessa vida Entrega pra Jesus Sai desse ramo Porque esse ramo é fraco Essa corda é fraca Ela quebra Essa galha Essa galha é fraca Ela vai quebrar E tu vai largar o rabo do chão Olha a cara da desgrama Olha a cara Aí tá parecendo aquele zumbi, né? Daquelas Então é louco, ó Isso não é uma cara, não Isso é uma lata É um frango de assar castanha Olha, tem que fazer uma careta desse menino aí Pra brincar no carnaval Pegar a cara dele Fazer máscara e vender Isso é um espanta neném Além de ladrão Desgraçado Bota bem a matéria Tu quer a matéria aí, hein? Tony Black Olho de águia Ele mesmo É o capitão bucho Da reportagem policial Vai, Tony Black Arrocha Se encontra no primeiro distrito Policial Centro da capital Do estado do Piauí E policiais lotados Neste DP Efetua a prisão de um homem Tá aqui ele aqui Que é considerado um homem É... Do submundo do crime Um dos maiores arrombadores Do centro da cidade Ele tá aqui encostado na parede Amigo, por que você vive nessa vida? Porque eu quero Ah, porque você quer, né? É Não quer sair dela, não Não Ela é boa É Aí, tá vendo? Ele disse que não quer sair dessa vida A vida é boa É um homem que tem vários assaltos Na capital do estado do Piauí E a polícia foi até ali E trouxe ele Mas ele tem várias passagens aqui Vários inquéritos restaurados Pelo delegado Sérgio Alencar É... Vários arrombamentos em residências Aqui no centro É... Leva TV Som... Caixas de som É... Bicicleta Vários objetos Que ele encontra Que apareceu na frente dele Que apareceu de facilidade pra ele É... Comércio também Aí agora Saiu o mandato de prisão Nós demos cumprimento Na manhã de hoje Do mandato de prisão dele E ele na cara de pau Diz que não quer sair dessa Que acha bom É, ele que diz aí, né? A polícia tá aqui trabalhando Fazendo nosso papel Agora, meu rei Tu tá quanto tempo nessa vida, velho? Tá há dois anos Dez anos? É Já se acostumou? Já E você usa droga? Eu uso Que droga que tu usa? Caque Quanto é que tá o craque? Cinco real Cinco real Então tá aí Cara de pau mesmo Corrente de ginagira popular Infelizmente a gente Fica triste com a situação dela Dessa Mas se nem ele quer Não quer sair Diz que acha bom Fuma a pedra dele E não quer sair O que é que eu... Tiver um emprego pra ti Tu quer? Quero não Não quer Essa vida aqui é melhor Teu nome é? Alex Alex Júnior Cara de pau Está preso aqui Na boca de pau também Que é o centro Da capital Do estado Do Piauí Não quer trabalhar Prefere ficar nessa vida Vé Roubando Assaltando Olha aí Agora vai ser recolhido Ao xadrez Tá ele aí Ele mesmo disse Com a boca dele Que não quer sair Dessa vida Ô vida Vé Boa pra ele Roubar Meu Deus Fim de mundo Tá na lente? Então tá na tela da TV Até não Dez Pois é rapaz Esse é um cara de pau Um vagabundo desse aí Não quer porra nenhuma com a vida Esse que não quer Se arrumar um trabalho Ele não quer Tá vendo aí? Será que se eu botar Uma enxada na mão dele Ele trabalha? Esse aí mesmo não Esse aí quer saber De tá fumando crack Grande vantagem Uma droga que acaba Com o ser humano Acaba com o organismo humano Tem vários zumbis hoje Que estão aí Pessoas que já morreram E tanto que possui Essa desgraça Ela O crack A pessoa não sente fome Não sente vontade De transar De fazer amor Não tem Perde Perde o tesão Perde a fome O crack passa a ser A O sexo dele A comida dele Toma conta de todo O organismo dele E ele vai parar No inferno Vai parar no inferno Agora Um cara desse novo Rapaz Ficar roubando as coisas Só pra fumar crack O cara desse novo Que podia estar trabalhando Tem uma cara de safado Dele aí Sem vergonha Não quer trabalhar Isso é um vagabundo O famoso vagabundo mesmo De carteirinha Ó, tá trabalhado, hein Irmão Ó, até um dia Que a corda cai pro lado dele Ele vai pular no lugar Tem um cachorro pitbull Pra arrancar Um braço dele aí Sei lá Um Rottweiler É, pular na casa De um policial O policial meteu a bala nele Aí ele se finda Isso lá é vida, cara Fala a verdade Isso é vida O cara desse não vive Ó aí, ó Parece um zumbi Por que que ele tá fazendo isso aí Ele quer pegar as coisas Ali ele tá roubando uma escada, né Com certeza ele roubou Esse carrinho de mão E essa escada Que o pessoal tava fazendo Alguma obra aí E ele pegou e levou Ali ele vai fazer o que? Ele vai vender Vender bem baratinho Pra poder alimentar O maldito do vício dele É um cara desse Eu te falava, viu, rapaz É muita imbecilidade, né Muita imbecilidade Muita imbecilidade Muita imbecilidade Muita imbecilidade